Você vai se apaixonar por esse restaurante em Tiradentes. Já pensou em experimentar a comida tailandesa com o toque do tempero mineiro? Então vem com a gente conhecer o Whi-Thai Tiradentes. A convite do Instagram Tiradentes Minas, fomos visitar mais uma opção gastronômica dessa cidade histórica. Comandado pelo chefe Ricardo Martins, o Whi-Thai traz várias opções para você que adora uma combinação de sabores. Os pratos, além de lindos, são deliciosos. E garantimos que você não vai se arrepender de viver essa experiência incrível. Além das entradas e os pratos principais, também experimentamos várias sobremesas e drinks. Melhor do que comer bem, é comer em um ambiente tão aconchegante e intimista como este. Ficamos encantados com cada detalhe na decoração, o que complementou o nosso jantar. Confira na legenda todos os pratos que experimentamos por lá. E aí, gostou? Já marca nos comentários quem precisa conhecer esse lugar com você e nos siga para mais dicas.